Essa é uma das introduções mais fáceis que eu costumo passar para os alunos quando eles estão começando a aprender violão. Mas apesar de fácil, ela tem um som muito legal. Parece que é algo até mais difícil que você está tocando, usando muita corda solta e tudo mais. E essa música é a Photograph do Echira. E aproveitando que eu gravo os vídeos também para os alunos para mandar para eles, eu decidi passar aqui, em detalhes, como que eu costumo passar essa música através de um mapeamento dos acordes da música primeiro, dessa primeira parte, até que a gente chegue ao ponto da pessoa tocar o riff completo. A primeira coisa que eu faço é explicar para a pessoa o que é um 4x4. Por exemplo, aqueles tempos que a gente conta. 1, 2, 3, 4. 1, 2. E eu escrevo para eles mais ou menos isso daí. Essa escrita aí significa que eu tenho 4 tempos dentro de cada quadrado desse, que a gente chama de compasso. E esse sinal de porcentagem representa uma repetição. Então, no total, daria mais ou menos 8 tempos para cada acorde desse. E aí, agora eu vou deixar vocês com a explicação de um vídeo que eu gravei para uma das minhas alunas para vocês verem como fica simples a gente tocar aquela introdução, caso você já conheça bem a música. E se você ainda não conhece, eu recomendo muito que você pare para escutar um pouco e depois volte aqui nesse vídeo para você aprender essa introdução, caso você esteja aprendendo a tocar violão do zero até. Bom, continuando a música do Ed Sheeran, primeiro vamos relembrar os acordes que a gente fez, que foi Mi maior. depois viria o Dó sustenido menor, que é esse desenho aqui. Lá na casa 4. Depois na casa 2. Igualzinho, só arrastei daqui para cá. E para finalizar, tem o Lá maior. E aí, teve aquela introdução. Ok? Relembrando como que é, vamos usar a corda Misona e Mizinho. Depois a gente aperta na casa 4 a segunda corda. Toca ela e toca embaixo. E para finalizar, tocar a corda solta a 2 aqui e arrastar o nosso dedo da casa 2 para a 1 nessa corda aqui, a terceira corda. Toca na 2, né? Depois eu só vou arrastar. Então, só para relembrar essa primeira parte, ficaria assim. Lembra que os acordes são Mi, Dó sustenido, Si e Lá maior? Todos eles têm uma nota principal. No Mi, vai ser a sexta corda solta. Por isso a gente começa fazendo o riffzinho do começo usando a Misona, assim. Então, o próximo passo seria eu ver qual é a nota principal do Dó sustenido aqui, que é o segundo acorde, que é essa daqui, ó. Na casa 4, a quinta corda. E aí eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo riff, só que eu vou substituir a Misona por essa nota aqui agora. Então, vai ficar igualzinho eu fiz, né? Mas agora eu não uso mais a Misona. Eu uso essa casa aqui apertada na quinta corda. Então, eu vou tocar a primeira parte e a segunda parte para você ver como ficou. Misona. E agora vem a segunda. E daqui para frente, vamos seguir a mesma lógica. Por exemplo, eu vou usar a nota principal do que seria o próximo acorde, que vai ser essa daqui na casa 2. Então, eu vou fazer o mesmo riff, substituindo a Misona ou essa que a gente usou por essa daqui agora. Então, vai ficar assim, ó. E quando a gente chegar no Lá, ela tem a nota principal dela, que é a quinta corda solta. E a gente vai fazer o mesmo riff, começando dela. Aí no Lá, a gente faz uma vez só. E na segunda vez, toca uma vez para baixo, assim. E lembrando, a parte de baixo aqui, ó. Ela nunca vai mudar. A única coisa que vai mudar são os baixos, né? Essa parte de cima que a gente está usando para poder movimentar aqui, ok? Lembrando que você pode usar essa engrenagenzinha aqui embaixo para poder diminuir a velocidade do vídeo. Então, joga no 0.75 ou 0.5 para ficar mais fácil de ver cada partezinha em detalhe, tá bom? E caso ele não lembre, na primeira aula, eu mando esse vídeo em específico para que ele consiga ver ali a minha mão tocando. E não simplesmente tablaturas para que a gente já fique encostado nisso desde o começo. Por isso, trabalhem também a memorização de vocês. Vocês que são iniciantes, principalmente. Isso é uma das coisas mais importantes a se fazer para tocar várias músicas lá na frente. Atualmente, eu ensino na Escola Canta Brasil, que fica na Vila Carrão. Esse é o número da escola. Você pode entrar em contato e marcar as aulas comigo de violão, guitarra, baixo e teclado. Assim como no método Busca também, que para quem já conhece, é o meu método online. Caso você não seja de São Paulo ou mora em Tungu, é só olhar na descrição que eu sempre deixo todas as informações aí que são precisas para você entender cada partezinha do que eu quero explicar sobre como funciona. Curtiu? Conseguiu aprender? Então, deixa o seu like aqui embaixo. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Tamo junto. E assiste essa playlist aqui. Vai lá. Bye. Bye. Bye.